Máquinas de suco de laranja não é tudo igual. Está cansado de espremer laranjas na mão ou utilizar máquinas que deixam o gosto do suco muito amargo? Só a Super Citrus tem um sistema de extração vertical inteligente que conta com uma placa eletrônica exclusiva que corta a fruta na vertical controlando a força aplicada e garantindo um suco com o sabor original da fruta, sem nenhum gosto amargo. Fale agora com um dos nossos consultores e peça logo a sua Super Citrus!